Olá pessoal do sexto ano, bem-vindos para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e é um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês. Se você estiver acompanhando essa aula pela TV, seja bem-vindo. Se estiver assistindo também pelo nosso canal, seja bem-vindos também. Nessa semana a gente vai dar continuidade aos conteúdos de ângulos. Na semana passada a gente viu os conceitos, as ideias, a história e nessa semana a gente vai exercitar situações, problemas que envolvem os conteúdos envolvendo ângulos, tá certo? Essas duas aulas, nessa semana a gente vai praticar. A gente vai praticar a resolução de situações, problemas envolvendo o assunto de ângulos, tudo bem? Vou passar um vídeo para vocês. Dentro do vídeo já está a atividade, então pegue o seu PDF, pegue o seu material, porque a nossa aula já vai começar, tudo bem? Segue o vídeo! Olá pessoal, nós vamos então aqui fazer mais uma explicação a respeito de ângulos no nosso cotidiano, tá bom? Olha só, vou prestar aqui para vocês algumas situações, relembrar né, na verdade, algumas situações onde a gente pode perceber ângulos no nosso cotidiano. Então de fato o que vem a ser ângulos? É a abertura entre duas retas que tem a mesma origem, tá certo? Então a abertura da tesoura, da escada, do relógio, do notebook aqui, então no caso aqui do relógio, os ponteiros, tá certo? Todas essas situações aqui são formas de representar a abertura de ângulos. Nesse desenho aqui, será quais e quantos ângulos eu tenho aqui? Nossa, eu tenho demais, olha só. Aqui, do outro lado eu tenho ângulo, na janela, na outra janela, na porta, olha só, entre o vaso e o chão, na cerca, entre a chaminá e o telhado. Existem muitas situações aqui em que a gente pode perceber, de fato, a presença de ângulos, que na prática é o quê? É a abertura entre duas retas que tem a mesma origem. Continuando aqui, olha só. Como que a gente mede ângulo? Através dessa régua aqui, chamada transferidor. Vocês devem ter já visto esse tipo de régua aqui, não é verdade? E essa régua tem um nome específico, que se chama transferidor e serve para quê? Para medir ângulo, tá certo? Para medir ângulos. Vamos ver como é que ela funciona. Olha só aqui, se a gente olhar bem que uma situação... Olha só a situação aqui, diz assim, ó... Para realizar as medições desses ângulos, pode utilizar o transferidor, que é um instrumento feito para medir ângulos, com porto de uma escala. Olha só, aqui nós temos um ângulo. Como é que eu faço para medir ele? Eu pego o transferidor, eu vou ver que a régua aqui de baixo, ó, tem que estar bem na linha do zero. E tem dois números, professora, tem o zero e o 180, mas eu só vou usar uma delas. Geralmente, o meu começo eu utilizo qual? O zero, tá? Outro detalhe, vocês têm que ver, é se o meio do meu desenho está bem direcionado aqui no rumo do 90 graus, que é o meu meio. Tudo bem? E agora, ó, eu vou sair do zero, né? Como eu falei para vocês. E eu chego aonde? Ah, a reta nem encosta nos números, né? Vamos aumentar a reta. Olhando pelos números do meio, quem está no meio, professor? Olha só, entre... Aqui na metade, entre os 130 e os 140. Que número que fica entre 130 e 140? O 135, o 135. Eu utilizei os números que estão para dentro da minha circunferência, do lado de dentro. Tudo bem? Se eu tivesse começado pelo número de fora, eu iria chegar também no número do lado de fora, tá? Beleza? Próximo exemplo. Como que faz para medir aqui esse ângulo? A gente pega o transferidor, coloca aqui o ponto do 90 graus e vou sair do zero. Ah, mas agora eu peguei o zero da numeração do lado de fora. E eu cheguei em que número? Muito bem, eu cheguei no 30. Então, nosso segundo ângulo mede quanto? 30 graus. Gente, um detalhe, olha só. Graus? 30 graus? Tá vendo que a bolinha não é igual a primeiro, segundo. O primeiro e o segundo tem um risquinho embaixo. Já graus não, é só uma bolinha, tá bom? Continuando. Terceira situação. Vamos ver quanto que mede essa abertura desse ângulo. Coloca o transferidor, bem na reta que tem o zero. Vamos conferir se está no meio do 90. Ah, eu vou pegar o zero que está para dentro do meu transferidor. Então, eu cheguei aonde? De novo, entre dois números. Quais esses dois números? 40 e 50. Quem é a metade entre 40 e 50? Obviamente, é 45 graus. 45 graus, beleza, pessoal? Mais um exemplo aqui para a gente encerrar essa parte. Nosso transferidor. Ah, já vi que está no meio. Porque exatamente ele fica perfeito aqui, ó. Saímos do zero e chegamos aonde? No 90 graus. Então, o quarto ângulo, com certeza, mede 90 graus. Esse ângulo, ele recebe um nome específico, não é verdade? Toda vez que tiver essa simbologia aqui, ó. Esse cantozinho aqui, ele recebe o nome, que é o ângulo reto. Ele se chama ângulo reto. Ele é reto por quê? Porque ele é bem retinho, ó. Forma aqui um canto bem bacana. Tá certo? Beleza. Vamos continuar. E aí, uma circunferência, ela tem quantos ângulos? Ela mede quantos ângulos? Bem, a gente põe aqui o transferidor. Daqui até ali, ó. Sai do do zero, cheguei até onde? Até o 180. Tá? Mas isso é o quê? Se eu tirei o transferidor, como é que fica? O que vocês acham? Dá para ver que é a metade, né? A metade da circunferência tem 180. Então, meia circunferência, que também é chamado de meia volta, mede 180. E se for inteira? É duas metades, né? Não 180 mais 180. 180 de um lado e 180 do outro lado da circunferência. Que quando eu for somar tudo, obviamente, vai dar quanto? Vai dar 360. 360, portanto, uma circunferência completa ou o giro, uma volta completa, mede 360 graus. Tudo bem? Ok, pessoal. Depois dessa explicação em que vocês viram mais uma vez alguns conceitos sobre ângulos, vamos aqui exercitar um pouco. Tudo bem? Quando for na aula de amanhã, a gente vai para a parte de situações, problemas envolvendo os ângulos. Vamos lá. Primeira questão. Todas essas aqui são de nível fácil, viu? Todas elas são de nível fácil. Primeira questão diz assim, o ângulo reto, também conhecido como ângulo de um quarto de volta, mede, aí tem letra A, 90 graus, letra B, 180, letra C, 270 e letra D, 360. Então, aqui no caso, ele quer que a gente identifique quanto que vale o ângulo reto, também conhecido como ângulo de um quarto de volta. Um quarto de volta. E, obviamente, a gente pode brincar aqui, fazer um ciclo, dividi-lo em quatro partes. Cada um quarto de volta é essa parte aqui, ó. É um pedaço desse aqui. E, obviamente, a gente sabe que ele aqui começa com zero grau, vem para cá com 90 graus, para cá com 180 graus, para cá vem com 270 graus, e aqui completa o quê? 360 graus. Ele quer o ângulo reto, ele quer o ângulo de um quarto. Um quarto, você viu aí que a gente pegou o ciclo completo, a circunferência, dividiu em quatro partes iguais. Um deles é chamado de ângulo reto, né? Que, no caso, é essa aqui, ó, abertura que vai do zero grau até quanto? Até o 90 graus. Portanto, o ângulo reto, que também é chamado de ângulo de um quarto de volta, ele mede exatamente 90 graus, que é o que está registrado na nossa letra A. Está registrado na nossa letra A. Tudo bem? Vamos, então, agora para a nossa segunda questão. Vamos, então, para a nossa segunda questão. A segunda questão diz assim, O ângulo que mede menos de 90 graus e mais de zero graus é chamado de... Aí tem as opções agudo, raso, reto ou obtuso, né? Então, no caso aqui, o que a gente vai observar? Nós temos uma circunferência. A gente sabe que quando essa circunferência, partindo aqui do zero graus, digamos, se ele for menor que 90 graus, qualquer uma dessas aberturas aqui, ele é chamado de ângulo o quê? Agudo. Aqui, portanto, pode ser quem? O ângulo de 30 graus, 40 graus, 55, 67, 72. Qualquer número entre zero e 90 é classificado como ângulo agudo. É classificado como ângulo agudo, tá certo? Porque se ele tivesse medido exatamente 90, ele era chamado de ângulo reto. Se ele tivesse um valor qualquer um que fosse acima de 90 graus e menor que 180, seria o obtuso. E se for, bem aqui, nesse caso aqui de 180 graus, a abertura mede um ângulo, é chamado de ângulo raso. Mas, no caso aqui, ele quer uma medida que seja menor que 90 e maior que zero. Então, é um número que esteja entre zero e 89, por exemplo. Então, esse ângulo, com certeza, é classificado como ângulo agudo, que está registrado na nossa letra A. Está registrado na nossa letra A. Tudo bem? Na terceira questão, ele diz assim. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto, quando o relógio marca 3 horas, mede quantos graus? Vamos relembrar o que a gente aprendeu na aula passada. A gente aprendeu na aula passada que cada hora equivale a quantos graus? Equivale a 30 graus, não é verdade? Cada hora, no relógio analógico, equivale a 30 graus. Aqui, ele está falando, e no caso disso, se for 3 horas? Certo? Vai pegando a abertura do ponteiro das horas. Com o ponteiro dos minutos, vai dar exatamente quantos graus? Vamos desenhar? Eu sou péssimo em desenho, mas vamos tentar fazer aqui um círculo. zero e corte, na qual aqui mede 12 horas, não é verdade? Aqui mede 3 horas, aqui mede 6 horas, e aqui mede 9 horas. 9 horas. Aí, aqui, ó, tem 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 7 horas da tarde, 8 horas, 7 horas da tarde, 7 horas da tarde, 7 horas, 8 horas, 10 horas, e, por fim, 11 horas, tá bom? Então, ele quer que a gente descubra quantos graus mede o 1, quando o relógio estiver marcando 3 horas em ponto. Se ele está marcando 3 horas em ponto, então, o ponteiro das horas vai estar apontado para o 3, e o ponteiro dos minutos, pessoal, vai estar apontado para o 12, para o 12. Ele quer saber quanto que vale essa abertura aqui, essa abertura aí, entre os dois ponteiros, tá certo? Aí, o que a gente pode fazer? Qual é a sugestão de vocês? Bem, vocês sabem muito bem que esse tipo de abertura aqui, de cara, já mede quanto? É o ângulo reto, né, pessoal? É como se estivesse assim, ó, com esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo do ângulo reto. É a mesma abertura, ó, é como se para cá estivesse dizendo que era 3, e para cá dizendo que é 12. E, portanto, é a abertura de um ângulo reto. Mas vamos utilizar aqui a estratégia dos, contando 30 graus para cada hora. Então, no caso aqui, nós temos uma hora, digamos que é da tarde, uma hora da tarde, duas horas da tarde, três horas da tarde. Toda vez que eu pular uma hora aqui, se ela sabe quantos graus, 30 graus, tá certo? Então, aqui é 30, de uma para duas horas, é mais 30, e de duas horas para três horas, mais 30. Se eu for juntar os 30, outro dia vai dar quanto? Obviamente, vai dar o mesmo valor que a gente acabou de falar, que é quanto? 90 graus. Portanto, um relógio, quando ele está marcando 3 horas, por exemplo, 3 horas da tarde, é porque ele mede exatamente 90 graus. Ele mede exatamente 90 graus. Que é o que está registrado na nossa letra C. Está registrado na nossa letra C. Anote aí o resultado, por favor. Vamos, então, para a nossa quarta questão de hoje. Olha só a quarta questão. Um ângulo de 3 quartos de volta mede quanto? Um ângulo de 3 quartos de volta. Então, parece que o assunto aqui está querendo que a gente dê um jeito de aprender a chamar também os ângulos de acordo com os giros, tá certo? De acordo com as voltas. Então, bora utilizar a linguagem dele. Já que ele quer que a gente se adeque a esses termos aqui, ó. 3 quartos de volta. O que que vem a ser exatamente 3 quartos de volta? Então, no caso, uma volta completa é quando a pessoa gira 360 graus. Ele faz um giro em torno de si, medindo 360 graus. Então, 3 quartos de volta. Eu vou pegar a volta completa e dividir em 4 partes iguais. E pegar quantas dessas 4 partes? Pegar exatamente 3. Por isso que o nome é 3 quartos. Tá bom? Tá bom, então. Então, bora aqui, ó. Aqui, a circunferência de novo. Que representa um giro de volta, ó. Representa um giro de volta. Eu vou pegar esse giro, dividir em 4 partes. Dividir em 4. E aqui, o termo 3 quartos, o que que você entende? Que dos 4, ele vai girar 4. Dos 4 quadrantes daquilo, vai girar 3 deles. Ou seja, vai sair daqui, vai girar 1 quarto, vai girar 2 quartos, vai girar 3 quartos e vai parar bem aqui, ó. Vai parar bem aqui. Então, no caso, ele girou isso aqui, tudo, ó. E para o biquinho. Bem, aí o que que você vai se lembrar? O professor Márcio falou que cada quadrante desse, cada parte dessa, é que vale a 90 graus, ó. 0 graus. 0 graus mais 90, vai dar bem aqui, ó. 90 graus. 90 graus mais 90, vai dar 180 graus. 180 graus mais 90, vai dar 270 graus. E se ele completasse mais 90, ia completar a volta completa, que é de 360 graus. Tá bom? Então, desse jeito, fica fácil saber em que ângulo parou, não é verdade? Ele saiu daqui do zero, chegou no 90, andou mais 90, que deu 180, e andou mais e girou mais 90, que deu 270 graus. E, portanto, você vai concordar comigo aqui, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. 3 quartos de volta é que vale exatamente a 270 graus. Não esqueça. Ah, professor, então quer dizer que se for 1 quarto é 90, se for 1 quarto é 90, se for 2 quartos é 180, e se for 3 quartos é o que a gente está interessado aqui, ó, 270 graus. Portanto, 3 quartos de volta, vou escrever bem aqui, ó, 3 quartos de volta corresponde a 270 graus, que é o que está registrado na nossa letra C. Está registrado na nossa letra C. Tudo bem? Anote aí os cálculos, por favor. Professor, é para mim fazer esses desenhos aqui? Faz. Sempre que der, você faz. Porque uma das formas que temos de aprender matemática é quando você pratica ela. Se você só olhar, você aprende alguma coisa. Se você olhar e escutar, você já aprende uma outra quantidade maior. Agora, se você olhar, escutar e ainda fazer... Ah, meu amigo, daqui que você esqueça, demora demais. É claro que se você tiver o hábito de praticar de vez em quando, tá bom? Então, todas as vezes, se você tiver tempo, se você estiver assistindo na TV, não tem como você dar uma pausa na TV, né? Mas se você estiver pelo canal, pelo canal Matemática Viva, onde a gente está postando todas as atividades de sexta e sétima ano, você pode pausar o vídeo e fazer as anotações necessárias. Que é para quê? Para você ir tendo essa noção. Deu para entender que ângulo tem a ver com o círculo trigonométrico, com essa circunferência aqui. Portanto, sempre é bom você desenhar, construir, que é para você ter noção do que a gente está falando. Tudo bem? Vamos, então, para a nossa quinta questão de hoje. A quinta. A quinta questão diz assim. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca seis horas mede quanto? A gente acabou de fazer aqui o... Quando marcava três horas da tarde, que deu 90 graus. E agora ele quer saber quando marca seis horas da tarde ou seis horas da manhã. Ele quer que a gente saiba quanto que é a abertura, né? Eu falo abertura, pessoal, porque bora relembrar aqui o que vem a ser ângulo. Ângulo nada mais é do que quando eu tenho uma origem na qual eu tenho uma reta e outra reta. A abertura entre essas duas retas é o que a gente vai chamar de ângulo. Ou seja, para mim, ter o ângulo, do que eu preciso? Eu preciso de duas retas que tenham o mesmo ponto de origem. E sabe onde é um dos lugares que isso acontece? Nos ponteiros do relógio analógico. No relógio digital não, porque no relógio digital já aparece o número. Já no relógio analógico, que são aqueles mais clássicos e tudo mais. Tem gente que gosta, é bacana, é chique e tudo mais. Já no relógio analógico, ali é um exemplo claro de abertura de duas retas. E, portanto, você com a facilidade maior do mundo consegue calcular quanto que é a abertura de um ponteiro para o outro. Por quê? Porque aqui, no caso, eu tenho o relógio analógico. Aqui é 12 horas, aqui é 6 horas, aqui é 3 horas, aqui é 9 horas. Aqui no centro nós temos o ponto de origem, que sustenta os dois ponteiros. Mas faça de conta que é o mesmo ponto de origem daqui das duas retas. Aí ele aqui está dizendo que agora o relógio vai marcar 6 horas. 6 horas é aqui, 12 horas é aqui, 3 horas é aqui, 9 horas é aqui. Para marcar 6 horas em ponto, o relógio das horas vai estar apontado para 6 e o relógio dos minutos, que é esse ponteiro maior aqui, vai estar marcado para 12. E sabe o que é que ele quer saber? Quanto que é a abertura, a abertura do ponteiro das horas para 2 minutos, é desse jeito, ó. Quanto que é essa abertura? Ah, professor, só vale desse lado, não vale do outro lado também, não? Vale, ó, se você quiser fazer desse outro lado aqui, ela vai ter o mesmo valor. Que é a metade, né? E aí, vai dar quantos graus? Obviamente, uma figura. Olha para mim, aliás, olha aqui para o quadro. Quando você faz uma reta desse jeito, que faz a metade da laranja ou a metade do ciclo, você já vai se lembrar que representa o ângulo raso que mede 180 graus. Do jeito que para cá é 180 graus, para cá também é 180 graus, completando a volta de quanto? De 360, porque 180 mais 180 vai dar 360. Portanto, quando o relógio marca 6 horas, pode ter convicção de que essa abertura mede 180 graus. Mede 180 graus. Tudo bem? Outra forma que você poderia conferir que é 180 é lembrar que a cada hora que passa, pula 30 graus. Então, aqui nós temos 1 hora, aqui nós temos 2 horas, aqui nós temos 4 horas e aqui nós temos 5 horas. Vamos pular de 30 em 30 para saber quanto que dá, saindo do 12 até chegar no 6, para ver quanto que dá. Olha só, pulou 30 aqui, 30 mais 30, porque cada um é 30, né? 60, 60 mais 30, 90, 90 mais 30, 120, 120 mais 30, 150, 150 mais 30, 180 graus. Portanto, 6 horas no relógio equivale a 180 graus, que é o que está registrado na nossa letra D. Está registrado na nossa letra D. Anote aí os resultados, por favor. Vamos, então, para a nossa sexta questão. Olha só como é que diz a sexta questão. O ângulo de 180 graus é chamado de... Ou seja, está falando de novo, desse ângulo aqui que a gente acabou de construir. O ângulo de 180 graus é chamado de... Letra A, ângulo de 1 quarto de volta. O ângulo de 1 quarto de volta, pessoal, é só 1 quarto aqui, ó. Que mede quanto? 90 graus. O ângulo de 180 graus não mede 1 quarto de volta. 1 quarto de volta mede ao de 90 graus. O ângulo de meia volta, meia volta, você vai lembrar que tem essa figura que eu desenhei aqui em cima, ó. Quando eu dava a metade da volta, dava quanto? 180 graus. Que é isso que ele quer saber aqui. O ângulo de 180 graus é chamado de ângulo de meia volta. Volta, sim, é verdade. O ângulo de 180 graus é chamado de ângulo de meia volta. Não tem aquele termo que quando você diz, você está indo para um lugar, a pessoa diga, dê meia volta que aqui está fechado. É quando a pessoa volta para onde estava porque, de repente, alguma coisa estava fechada. Dê meia volta é você voltar para trás. Então, esse voltar para trás é uma abertura de meia volta, que no caso representa 180 graus. E, portanto, a resposta correta está na nossa letra B. Está na nossa letra B, tudo bem? Se a gente for aqui para a sétima questão, a sétima questão pede para a gente classificar os ângulos apresentados nas figuras em agudo. A gente deve dizer se o ângulo é agudo, se ele é obtuso ou se ele é reto. Agudo, obtuso ou reto. Tudo bem? Olha só aqui na letra A. Vocês acham que essa abertura B aqui, entre essas duas retas, é menor que 90, é 90 ou é maior que 90? Pode ter certeza que é um ângulo menor que 90 e, portanto, esse aqui é classificado como ângulo agudo. Todo ângulo que mede menor... Opa, não tem esse acento aqui, não. Todo ângulo que mede menos de 90 graus, pessoal, é chamado de ângulo agudo. É chamado de ângulo agudo. Já na letra B, você vai observar que se eu fosse colocar bem aqui, essa reta bem aqui, que seria a reta de 90 graus, seria o ângulo reto. Mas, obviamente, você já percebeu aqui que a abertura é maior que 90 graus. E se é maior que 90 graus, eu vou chamar, sabe de quê? Eu vou chamar de ângulo obtuso. É estranho esse nome, mas é assim mesmo. Ângulo obtuso. Está certo? Já na letra C, obviamente, quando você vê esse símbolo bem aqui de um canto, direitinho, de olhos fechados, sem sombra de dúvida, você já vai ter convicção que mede o quê? É o ângulo de 90 graus, ó. Que é chamado de ângulo reto. É chamado de ângulo reto. Então, está aí, pessoal, o exercício testando a gente, se a gente lembra dos conceitos, das regras básicas, do que vem a ser o ângulo, do que vem a ser uma abertura, do que vem a ser um giro, uma volta, né? Bem como a classificação dos ângulos, né? Aqui, no caso, agudo, obtuso, reto, mas a gente sabe que tem também outros. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais a respeito desses conceitos. E até o nosso próximo encontro. Na aula de amanhã, a gente vai trabalhar exatamente, especificamente, situações do dia a dia. Tudo bem? Bora lá! Pronto, depois que você terminou de acompanhar a correção da atividade, você pode tirar a foto, mandar para o MOBI, porque o seu professor, com certeza, já está aguardando a sua resposta. Hoje, foi falando sobre resolução de problemas. Amanhã, professor, a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar resolvendo questões envolvendo o assunto de ângulos. Então, foi muito bom estar aqui com vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho